E para os mais desatentos, ela pode até passar batido, mas a verdade é que a seta de um carro é um item de segurança importantíssimo e que deve ser usado sempre que necessário. Quem não tem o costume de sinalizar a sua intenção no trânsito, está sujeito a penalidades e multas. Esta reportagem foi sugerida pela telespectadora Eliette Maria Soares, do bairro Caissara, na capital. A luz piscante não é um mero adereço do carro e, de tão importante, poderia evitar a cada ano mais de 2 milhões de acidentes em todo o mundo, de acordo com o levantamento da Sociedade de Engenheiros Automotivos. É uma informação importantíssima, né? Lida com a vida da pessoa. Você está indicando para onde vai. Se você não der a seta, a pessoa pode passar na frente do carro e vai ser atropelada, né? Sem contar que o gesto simples de ligar a seta é obrigatório. No Brasil, o Código de Trânsito estabelece pelo menos 3 situações para o uso da seta. Na saída do veículo, ao fazer uma conversão e também na mudança de faixa. Mas, nas principais vias de Belo Horizonte, como o cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas, não é difícil flagrar motoristas que desprezam o item de segurança. Se nós depararmos com qualquer condutor de veículo automotor efetuando conversões à direita, à esquerda, ou então até mesmo mudança de faixa, sem indicar a sua intenção através do dispositivo de seta, realmente é confeccionado o auto de infração de trânsito. O desrespeito se repete também na região da Savasse. Até quem trabalha no trânsito e, por isso, deveria ter mais cuidado, não sinaliza. Tem muita gente que está acostumada a dirigir no trânsito e que não dá seta, não. Mesmo os taxistas? Mesmo os taxistas, no geral, né? Para quem não tem o costume de ligar a seta, cuidado. Além do risco de provocar acidentes, a negligência pode gerar multas. Ele paga multa de R$ 127,69, ganho de cinco pontos no prontuário de habilitação, além de infração grave. Falta pouco para o MOVE. O sistema de transporte rápido por ônibus da capital entrar em operação. A partir de sábado, cerca de 30 mil pessoas vão ser beneficiadas pela primeira etapa desse sistema. Mas muita gente ainda não sabe direito como o BRT de Belo Horizonte vai funcionar. Os ônibus do BRT começam a circular oficialmente no próximo sábado. Quando estiver totalmente implantado, ele vai transportar 700 mil pessoas diariamente, passando pelas estações de integração, nas avenidas Antônio Carlos, Pedro I, Vilarinho e Cristiano Machado. E na área central, pelas estações de transferência, nas avenidas Paraná e Santos Dumont. Inicialmente, o MOVE vai beneficiar 30 mil passageiros que vão se deslocar entre os bairros e o centro da cidade por meio de estações de integração e de transferência. O MOVE promete reduzir pela metade o tempo atual gasto com as viagens. Mas a 48 horas da inauguração do sistema, muita gente admite que tem dúvidas sobre o funcionamento. Tem todas as dúvidas, todas. Ninguém informa nada, não tem placa, não tem ninguém indicando, não tem uma cartilha, não tem nada. O ônibus que a gente pega e qual que vai ser, não sei ainda não. Quais os bairros que vai atender, até onde vai, onde começa, onde termina. Para usar o BRT, linhas alimentadoras, que são as de ônibus normais, farão a conexão dos bairros com as estações de integração e dessas com as de transferência no centro da cidade. No BRT MOVE, a tarifa será paga antes do embarque. Dependendo do trajeto, haverá três valores. R$ 2,65, R$ 1,90 ou R$ 0,75. Debitados no cartão BHBUS ou num cartão unitário. Todas as linhas que vão ser seccionadas na Estação São Gabriel e nos outros terminais também vão ter a tarifa reduzida para quem fizer a viagem no trecho local, então vai pagar somente R$ 1,90. E quando a pessoa quer chegar ao centro ou tomar outra linha dentro das estações do MOVE, ele vai pagar os R$ 0,75 lá na estação de integração. Os cartões serão vendidos ou recarregados nas estações do BRT. Pode comprar o cartão nos postos de venda do Transfácio, pode comprar o cartão e carregar nas bilheterias do metrô, e pode carregar o cartão em qualquer ônibus do município que também é vendido o crédito pelo próprio agente de bordo. Além disso, na área central vão ser instalados quatro quiosques para venda de cartão e crédito e todas as estações de corredor também vão estar comercializando os cartões, os créditos para utilizar no MOVE. Hoje milhares de brasileiros sofrem com a esquizofrenia. O problema é que para boa parte deles falta tratamento adequado, como você confere na reportagem feita em parceria com a TV Cultura. Cerca de 1% da população mundial sofre de esquizofrenia, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. A doença psiquiátrica é caracterizada pela perda da noção da realidade. Costuma ser relativo à perseguição, a pessoa começa a achar que tem gente tramando contra si. As alucinações também, que podem ser de todos os tipos, alucinações auditivas, com vozes depreciativas, vozes ameaçadoras. A polícia investiga se foi durante um surto de esquizofrenia que Daniel Coutinho matou o pai, Eduardo Coutinho, e feriu a mãe no mês passado no Rio de Janeiro. A estimativa é que só no Brasil os esquizofrênicos representem um grupo de 1 milhão e 300 mil pessoas. Julián tem 38 anos e é esquizofrênico. A mãe, Dona Neuza, conta que ele foi diagnosticado cedo. O menino se isolava ou ficava extremamente agitado. Com o tempo, ficou também agressivo. A internação por oito meses em um hospital psiquiátrico não adiantou. Pelo contrário. Todas as vezes que eu ia visitar o Julián, o Julián estava agressivo. Outra hora, amarrado. Batiam na gente, eles prendiam a gente. Se a gente está fazendo nada de errado, eles amarravam a gente. Há quase 20 anos, Julián faz tratamento ambulatorial num centro de saúde mental. A terapia e os medicamentos evitam as crises. Que não é aquele Julián de uns 17, 18 anos atrás. Ele é amigo, ele é companheiro. Tem gente que acha que eu sou até uma pessoa que não tem transtorno mental. A maioria das pessoas acha que eu sou uma pessoa totalmente normal. Em 2001, o Brasil substituiu os hospitais psiquiátricos pelos CAPs, que são centros de atenção psicossocial. A rede mantém pacientes como o Juliano mais perto da família. O problema é que existem hoje apenas cerca de 2 mil CAPs no país. E segundo este psiquiatra, em alguns casos a internação pode ser necessária. Não dá para pensar que esse sujeito vá ser atendido em todas as etapas de tratamento ambulatorial, CAPs. Não, esse sujeito precisa de internação para evitar que se faça mal contra si ou contra outras pessoas. O time B do Cruzeiro brilhou mais uma vez. Golhou o Nacional em Mouraé e praticamente garantiu o primeiro lugar geral do Campeonato Mineiro. O zagueiro Yuri tentou cortar o cruzamento de Elber e marcou contra. O goleiro João Carlos defendeu o chute de William, mas Marloni aproveitou o rebote. William chutou forte e dessa vez, João Carlos não segurou. Cruzeiro, 3 a 0. Patrick mandou uma bomba e fez o único gol do Nacional. Souza sofreu pênalti e ele mesmo fechou o placar. Nacional 1, Cruzeiro 4. E o Atlético venceu a Caldência no Independência com direito a gol de letra de Neto Berola. O primeiro tempo ficou pegado. Nervos à flor da pele. Ronaldinho. Itardelli tiveram as melhores chances do Atlético. A Caldense ficou no quase. A gente acabou encontrando alguma dificuldade para furar o bloqueio dele, mas teve maturidade para achar o momento certo de matar o jogo. O que facilitou o jogo foi o gol de Josué ao final da primeira etapa. Na verdade, foi como um banho de água fria para os dois times, porque no segundo tempo a partida ficou arrastada. Poucos lances levaram perigo. Curiosa foi a entrada de Leandro Donizete. A placa levantou para a saída de Ronaldinho. O quarto árbitro corrigiu o erro. E Guilherme saiu. 1 a 0 parecia um bom resultado. Vitórias consecutivas trazem confiança, com solidez no processo. E a mesma coisa em termos individual. O jogador que faz um gol importante como foi, bonito como foi, contra o Santa Fé, ganha a moral necessária. Neto Berola está com a confiança lá em cima. E de letra, garantiu a vitória. O jogo do Atlético pode não ter enchido os olhos, mas a vitória por 2 a 0 deixou o time tranquilo no campeonato. No domingo, contra o Guarani em Divinópolis, o Galo pode garantir a classificação para a semifinal, com a segunda melhor campanha da primeira fase. Tivemos bastante dificuldade, mas eu estou vendo sempre avanço. Alguns momentos mais, outros não, mas a equipe está avançando em todos os sentidos. E os resultados nos outros jogos mudaram a classificação. O América venceu em Divinópolis e ficou bem pertinho do G4. Polêmica no primeiro gol do Coelho depois que Renato Santos testou. Apesar dos protestos, o árbitro confirmou a vantagem americana. O Guarani buscou o empate e conseguiu com Miguel Cury. Tchô, em jogada pessoal, fez o gol da vitória e colocou o América na briga pelo G4. O Vila Nova recebeu o Minas Boca e conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Léo Mineiro fez 1 a 0. Kim ampliou para o Leão do Bonfim. Ele Tadeu descontou para o Minas Boca e o jogo ficou nisso mesmo, 2 a 1. Em Giz de Fora, o Tupi venceu o Boa com esse gol de Hélder. O Galo Carijó pulou para o terceiro lugar e o Boa é o último do G4. Júnior Negão marcou para o Tombense empatos de Minas, mas a URT empatou com o Robinho e virou o jogo com o Alisson. URT 2, Tombense 1. Bom, nós vamos saber agora como é que foi o balanço das rodovias federais neste recesso de carnaval, falando ao vivo com a repórter Patrícia Barros, que tem as informações, né Patrícia? Bom dia para você. Oi Raquel, bom dia para você, bom dia a todos. A Polícia Rodoviária Federal divulgou agora há pouco o balanço de acidentes e mortes nas rodovias federais em todo o país neste carnaval. Foram mais de 3.200 acidentes com 1.823 pessoas feridas e outros 155 mortos. O número de acidentes diminuiu 38% em relação ao carnaval passado. Já o de mortos não chegou a 2%. O balanço em relação a Minas, você vê logo mais às 7 da noite na segunda edição do Jornal Minas. O Jornal Minas termina aqui, mas continua na internet. Acesse nossos canais, reveja reportagens, comente e mande sugestões de pauta. Às 7 da noite você acompanha ao vivo nossa segunda edição na tela da Rede Minas. Uma boa tarde de quinta-feira para você, até amanhã às 11h30 da manhã.